Parabéns para vocês, jogo bom, só temos que agradecer, sem violência, mesmo futebol. E aí, a gente tem a premiação para goleiro revelação, goleiro menos vazado, artilheiro, o vice-campeão e o campeão. Esse foi o que está no regulamento, vamos estar distribuindo agora. E a gente queria chamar o goleiro revelação, é um menino baiano, que pegou pela equipe da Jureminha e queria chamar Serjão e Zé Bidela para fazer a entrega do prêmio. Um troféu e um par de luvas. Esse menino começou a pegar a bola agora e a gente viu que ele tem futuro. Por favor, só faltando quem dá um ano, treinar mais um menino. Parabéns, negão, parabéns, baiano. Gostaria de parabenizar Fernando e Marcelo pela organização do campeonato. Começou em paz, terminou melhor ainda, né? Parabenizar a equipe do CETERA pelo título. Os meninos do CETERA também pelo vice-campeonato. Valeu, Marcelo. Continua, cara, que o futebol precisa de pessoas como vocês, tá? Para a paz mesmo, porque... A dedicação que vocês têm para não deixar isso cair, por causa do pai de vocês, entendeu? Qual o prazer de conhecer. Tinha uma admiração enorme por ele e também por mim, graças a Deus. E precisamos de pessoas como você e Fernando para dar continuidade ao esporte, viu? Parabenizar a comissão organizadora, parabenizar a gente tendo também o nosso abraço até o alto, vice-presidente da Liga, também que está junto nessa comissão e atuando como atleta. Parabenizar todas as equipes que estiverem participando desse campeonato. Parabenizar também as equipes que chegam na final, a equipe aqui da casa, pelo vice-campeonato, jogo belíssimo. E especialmente, parabenizar toda a equipe do Sem Terra, na pessoa do Torre Borracha, todas as equipes. A gente viu quantos boleiros que fizeram história no futebol de Mairi e tiveram a oportunidade de estar aqui hoje. Então, parabéns e dizer da nossa alegria de estar contribuindo e estar junto no esporte de Mairi. Quero aproveitar a oportunidade de dizer que a gente está planejando, sim, a Copa Rural. A gente ainda não oficializou a questão da data, porque a gente estava no trâmite de questão de licitação, mas a licitação irá acontecer agora no próximo dia 29 e, posteriormente, a gente vai estar convocando e convidando os dirigentes das equipes para poder estar reunindo e discutindo a questão da Copa Rural. A previsão começar depois dos festejos de junho. Então, um convite especial para todos os dirigentes de clube e que nos próximos dias a gente vai estar sentando e definindo a questão da Copa Rural. Dizendo a nossa alegria, mais uma vez, estar no final brilhante que nem foi esse campeonato aqui hoje. Então, parabéns às equipes, parabéns, simplesmente, à equipe campeã, na pessoa de Orlando. E a gente aproveita a oportunidade de estar entregando, de estar vindo, todos os outros jogadores para estar juntos recebendo aí o troféu de campeão. Agradecer ao trio de arbitragem que nos ajudou, aos meninos pela iniciativa do campeonato, ao pessoal que disputaram, todos os jogadores, no geral, de todos os outros times. E também a nós, né? O pessoal do time amarelo, do time verde, chegaram a finais. Lembrando que, para mim, é um motivo de muita honra ter mais de 50 anos e estar ainda participando do Futebol Master. E também eu jogo em outros campos, também, no meio de jogadores novos. Mas jogar Master, para mim, é uma maravilha. E também aquela coisa, como o Marcelo disse, o bom é juntar jogadores que já jogaram no passado e voltaram a jogar e ter essa confraternização. Muitos jogadores aí jogaram comigo quando era novo, disputaram outros campeonatos comigo, Master. Até outro dia atrás, nós temos aqui, entre o time amarelo e o time verde, nós temos a faixa de uns 15 jogadores que, até outro dia, nós estávamos defendendo o bastão da seleção do Mairiense, na Copa da Bacia do Jacuíbe, através de Chuca, que é o secretário, de Sérgio, que era o treinador. E hoje nós estávamos aqui, num confronto junto, mas foi um jogo sem violência nenhuma. Ganhou quem Deus quis, que teve as que ganhar e que mereceu. E é só agradecer. Marcelo, Fernando, que possa continuar, que precisar do apoio de nós. Nós vamos estar aí para apoiar o futebol, porque o Futebol Master é uma maravilha ser jogado. Parabéns ao campeão, parabéns ao vice e a todos que participaram. Parabenizar aqui as pessoas da comunidade, Marcelo, Fernando, todos os organizadores. Eu sempre falo, nada faz mais amigos do que o futebol. Essa confraternização, todas as pessoas aqui, não só da comunidade, de toda a região, de outros municípios. É por isso que o futebol é tão apaixonante. Parabenizar o nosso prefeito Jobó, o nosso secretário Chuka Rios, por todo o apoio ao esporte mariense. O nosso grande vereador, Alain, que nunca perdeu um pênalti na carreira dele, segundo ele. Tira o whisky aí, que eu tiro a foto. Ele não quer o whisky, não. Com muita satisfação que a gente vem assistir esse futebol. Um futebol de primeira qualidade, os quarentões. Eu acho que está melhor do que o futebol dos jovens hoje da nossa região e do Brasil. Porque é só amizade, alegria. É um futebol que todo mundo quer, que todo mundo aprecia. Então, eu queria aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus, o nosso grande Jesus. Aquele que sempre derrama os milagres, as bênçãos sobre nós. Jogador de futebol, jogador de quem quer que seja, mas Deus é o bom. Mas eu queria dizer o seguinte. Marcelo, cadê Marcelo? Marcelo? Marcelo, faz favor. Marcelo, eu queria só aqui agradecer a Deus e dizer o seguinte. Gente, esse campeonato teve o nome de Cito Antônio Preto. Antônio Preto é aquele cidadão que a gente nunca pode esquecer. É um cidadão que mora no meu coração, pai de Marcelo, de Fernando. Então, eu acho que onde ele estiver hoje, ele está satisfeito com esse campeonato. Com o nome do Cito Antônio Preto, eu até me emociono um pouco falar, porque é meu tio, é um cara que eu considero como meu pai. E eu acredito, todos vocês que conheciam ele, que foi um cidadão, foi um homem que deixou o futebol na nossa mente, que foi torcedor e que é, entendeu? Então, para isso, eu queria dizer a vocês, vocês estão todos de parabéns. Todos os times que participaram do campeonato. A final, para mim, eu fiquei surpreso, porque eu achei que foi uma final de amigo, de amizade, entendeu? De coração, todo mundo jogou bola com vontade. Todo mundo, eu vi o povo dizer, tem gente ganhando dinheiro e não vai jogar futebol. Mas, para mim, eu vi todo mundo, quem ganha mais dinheiro nesse futebol é Neto. Mas, Neto jogou bola, Neto fez o que pôde, entendeu? O Ricon, que está ganhando também um dinheiro bom. O Grilo, viu Grilo? Eu estou sabendo, mas... E aí, o nosso amigo Boff é quem está ganhando todo o dinheiro, está dando conselho à equipe. Gente, eu só quero agradecer a Deus, dizer a vocês que, em nome de Antônio Preto, estou aqui para agradecer a todos vocês. Em nome de Marcelo, em nome de Fernando, em nome da Prefeitura Municipal, em nome de Chuka Rios, que está aqui representando. E dizer a vocês que eu tenho um prêmio surpresa para o time campeão. Eu tenho duas caixas de cerveja para doar para vocês. Se Fernando estiver aqui, vocês já bebem hoje. Se Fernando não estiver, a gente pega vocês no dia da festa do time, que vai ter uma festinha do time. Se Fernando estiver aqui, bebe hoje. Se não estiver, na festa do time, eu baranto duas caixas de cerveja. E eu não vou dar duas caixas de cerveja em uma para o outro time, não, que aí é covardia. Eu vou dar duas caixas de cerveja para cada um time. Se estiver aqui, a gente bebe hoje. Se não estiver, a gente bebe depois. Parabéns para vocês. Que Deus abençoe. O ano que vem o campeonato vai ser bem melhor. Marcelo, vocês estão de parabéns. Eu sei que você vai se atender, um lado que você está aqui no marco.